E aí pessoal, beleza? M2Games de volta com mais um vídeo de Callout 3 Mobile E galera, o seguinte, hoje eu vou falar sobre um novo evento que está para chegar no Callout 3 Mobile O evento de Páscoa Vou ler aqui para vocês uma postagem lá do Facebook da Garena Callout 3 Mobile, tá bom? A Garena, pessoal, é a versão aí que traz mais informações sobre o jogo Então por isso que eu sempre estou acompanhando e passando para vocês, beleza? Vou ler aqui o post Temos uma infinidade de eventos de ovos de Páscoa alinhados para todos os soldados do Callout 3 Mobile na próxima semana Nós garantimos toneladas de itens divertidos e gratuitos para serem ganhos nesses eventos Fique ligado para mais informações Aí aqui na parte de baixo eu falo o seguinte, essa parte é a parte mais importante Mais de 5 armas épicas a serem reivindicadas durante esses eventos Fique ligado para mais informações Olha que interessante, pessoal Então, com certeza, esse evento de Páscoa também vai chegar para a versão global Tranquilo? Outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês é essa imagem aqui do evento, tá bom? Aí fala sobre os ovos de Páscoa, coleta de ovos de Páscoa Ache ou busque os ovos de Páscoa E depois aqui fala para bater no ovo, destruir, quebrar os ovos para resgatar de recompensa Tá bom? E o evento vai do dia 9 ao dia 20 de abril lá no Sudeste Asiático Creio que aqui no Brasil vai começar dia 8 e vai terminar no dia 19 Tranquilo? Outra coisa também, não sei como que vai acontecer esse evento Pode ser que seja igual ao evento de tag, né? De ganhar aquelas tagzinhas lá, né? Eliminar players no multijogador, eliminar players no Battle Royale Fazer algumas coisas e ganhar os ovos Ou também fazer missões, realizar missões para ganhar os ovos de Páscoa E trocar por recompensa Idêntico ao evento da KN Idêntico ao evento da HVK-30 Dessas armas que chegaram aí novas no game Pode ser que seja assim também, tá bom? Fazendo missões no jogo Outra coisa interessante que eu observei aqui É essa última imagem aqui do ovo de Páscoa, tá bom? Como vocês estão vendo aqui atrás Tem aqui um coelho escondido atrás do ovo de Páscoa, né? Tem um coelhinho E todo mundo sabe que essa skin aqui é do Firebreak Ladrão de Cenouras, tá bom? Será, será que o jogo vai dar esse personagem, essa skin de graça agora? Não podemos duvidar de nada Porque ultimamente o jogo está fazendo isso Coisas que eram pagas, que foram pagas lá atrás No começo estão sendo disponibilizadas de forma gratuita Exemplos, né? O personagem Profit de Lootbox O personagem Price O personagem Guys O personagem Ghost Tudo de Lootbox Chegou através de eventos Temos também a MSMC Perdão A PDW, né? Carmezim Real Carmezim É uma arma épica Que era de Lootbox Foi até difícil de ganhar ela lá na Lootbox Depois veio na loja de créditos Enfim, diversas coisas que, né? Lá atrás foram pagas Estão sendo liberadas agora de forma gratuita Ah, M2, mas eu paguei pra ter isso Então eu acho errado Não sei o que Galera, não podemos ter esse pensamento Pensamento é o pensamento do egoísmo Tá bom? Muitas pessoas me zoam lá nos comentários Principalmente com o Price Com o Profit Enfim, que eu gravei um vídeo lá Antigamente abrindo as caixas, né? Eu ganhei lá o Profit e o Price E muitas pessoas Ah, seu trouxa Agora eu ganhei de graça Agora veio de evento de graça Você pagou Sim, eu paguei Mas arrependo? Não, tá? E fico chateado? Também não Eu não sou egoísta Eu fico até feliz Por o jogo estar dando isso para as pessoas Tá? Eu ganhei lá atrás Né? Exclusividade Eu fiquei um tempo com aquela skin ali Né? Sendo exclusiva Agora tá free? Sim, beleza Tranquilo Fico feliz que o jogo está liberando isso para todos Tá? Não sou egoísta E também, né? Eu peço a vocês aí Que não fiquem com esse pensamento de egoísmo Tá bom? Se você comprou É porque você quis ter de forma exclusiva Tá bom? E, né? Esse pensamento de egoísmo Não leva a lugar algum Beleza? Eu não tenho esse pensamento Tá? E peço para vocês também Que não tenham esse pensamento Vamos pensar num todo, né? Todo mundo Saia ganhando No game Tá bom? Quem paga é para ter exclusivo Por um período, né? E depois Será liberado aí Talvez Talvez Não é certeza, tá pessoal? Que depois Essa mesma coisa Será liberada De forma Gratuita Tá bom? Pode demorar Ou não Pode nem sair Beleza? Mas isso aqui é só uma suposição Tá bom? É só uma Teoria minha Tá aqui Mas pode ser que seja Somente de Para ilustrar Atrair a galera Né? Beleza? Então, pessoal O evento, né? Está para chegar aí Entre o dia 8 e dia 19 O evento do Óbvio de Pásco O evento da Pásco Beleza? Outra coisa também Que eu quero mostrar para vocês Essa aqui, né? Eu dei muito mole Vou explicar para vocês O porquê eu dei mole Tá bom? É o seguinte, pessoal É... Vazou uma... Umas imagens aí, né? Do jogo Onde pessoas Estavam recebendo recompensas Receberam recompensas Do Call of Duty Mobile Recompensas boas Armas épicas Armas interessantes Beleza? E eu fui pesquisar Eu fui pesquisar sobre isso E me informei que Teve uma postagem Da Team Estúdio No Twitter Tá bom? Onde ela... Onde ela pedia para você Preencher um formulário Dando opinião Sobre algumas coisas Eu até vi a postagem Eu curti a postagem Só que eu falei Ah, não vou preencher isso Não tem nada a ver comigo Era de um outro jogo Nada a ver com Call of Duty Mobile Tá bom? Acho que era Arena of War Né? É um jogo lá O MOBA Deles E eu falei Ah, se não tem nada a ver comigo Eu não vou preencher Então deixa pra lá Só curti isso E passei batido Só que As pessoas Que responderam Esse questionário Tá? Foram recompensadas Com itens Dentro do Call of Duty Mobile Sim, pessoal Foram recompensadas E Recompensas Ó Beleza Aí dá aquela dor De cotovelo Depois, cara Você fica pensando aqui Caraca Por que eu não preenchi aqui Vocês vão ver Passar aqui a imagem As recompensas Tá bom? Deixa eu só passar Pra outra imagem aqui Pronto Tá aqui, ó Tá bom? Ó Uma, duas, três Quatro, cinco Seis recompensas Pessoal Seis Recompensas Épicas E são armas Interessantes Ó Temos HVK30 KN44 DLQ33 HG40 M4 IBY15 Pessoal E tudo skin épica Com animação A Smoke Essas skins aqui Ó Cadê isso Cadê isso Essa aqui, ó A M4 HVK30 HG40 E DLQ33 Também tem a KN E tem a B115 Tá bom? Essas skins aqui Tá bom? Daquela dorzinha De cotovelo Depois, tá ligado? Meu amigo Fiquei arrependido Até o final Com ter preenchido Esse formulário Cara Meus amigos Infelizmente Já acabou E quando eu fui ver Já era Eu fui ver a postagem Falei Caraca Cara Eu marquei isso Eu curti Cara Lá no Twitter Mas não preenchi Porque eu falei Cara Tem nada a ver Com 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 meu jogo Então eu não vou fazer nada Tá Uma dica pra vocês Cara Se tiver alguma coisa Aí galera Façam Não importa o que seja Tá falando de jogo Pou Tá falando do jogo Pou Beleza Tá relacionado A Tencent Relacionado A Activision Relacionado A Team Studio Preencham Qualquer Formulário Pesquisa De alguma coisa Satisfação Respondam Tá Uma dica Pode falar do Sei lá Do Tetris Tá ligado Do jogo De Pac-Man Enfim Tá perguntando Vai lá Preenche É Team Studio Preenche É Tencent Preenche É Activision Preenche Porque sei lá Vocês podem ganhar Alguma coisa Aí ó Perdi Dá aquela Dozinha De cotovelo Tá ligado Nossa Mãe do céu São Seis armas épicas Essas armas aqui São armas de lootbox São caras Essas armas aqui Armas de lootbox De pacote Tá bom É mil e pouco Codpoint A lootbox também É mais de mil e pouco Codpoint Pra você abrir Essas cartas Você tem que gastar Um dinheiro Então as pessoas Ganharam de graça De graça Tá bom Por preencher O formulário Eu fiquei Mano Eu fiquei Assim Ah mano Que mole Que eu dei Cara Dei muito mole Faz parte Né cara Às vezes você ganha Às vezes você perde Mas agora tudo que Passar na minha frente Referente a A time de estuda Activision E Tencent Eu vou preencher Galera Tá Dica do M2 Games Pra vocês aí Qualquer coisa que passar Vocês vão lá e Pimba Preenche Beleza Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Com mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Muito obrigado aí por tudo Valeu Falou nóis E fui Até a próxima Um abraço E falou Que é com Deus Tchau 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 Tchau